Bom dia, boa tarde, boa noite, colher do bagulho, galera. Estamos de volta. De volta não, esse aqui é o primeiro. Como é que estamos de volta? Estamos aí, mais um Pancaster News. O primeiro Pancaster News, que tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa, o mundo tá girando muito rápido e a TV aqui também entrou no esquema. Entrou no esquema aqui. Pancaster TV, né? Então, como é que é do bagulho? Como é que é do bagulho? Vamos descobrir. Vamos descobrir o que tá acontecendo. A verdade é o seguinte, que tá cheio de... Tem dois vídeos novos da banda aí, Rocketology, que é... Tô aqui entrevistando a banda da Rocketology, que é... É a banda de um homem só. Darth Heeru contra a Igreja Católica. O bagulho tá doido, o bagulho tá doido. Claro que... Então, o que tá acontecendo? Tá cheio de episódio novo aí, né? Tem o Siga os Seus Sonhos, episódio novo, né? Tem aí a revista em quadrinho, vai sair. Essa semana ainda tá saindo a revista em quadrinho. A TV aqui tá na força total, né? Pancaster TV tá na força total. Tem que entrar sempre um break news. Um break news pra dizer o que tá acontecendo, né? Então, Siga os Seus Sonhos, episódio um. Já tá aí no ar. Já tá... Já está no ar. É... O que mais está no ar? É... Várias lives. Já tem 13 lives. 13 lives do meu livro aí, ó. Várias conversas do bagulho. É... Chega aí, tem episódios. Vários episódios. É... Tem mais 5 lives vindo do livro. São 18 no total, né? Acabou de fazer a 13. Enfim, os lives estão aí. O... O episódio Back to Nature, que tá apenas em inglês por agora. É... Back to Nature tá aí já. Já tá no upload aí. O meu... Meu jardim. É... E o que mais tá acontecendo? O que mais tá acontecendo? The Not So Fashion Talk Show tá aí. Tá aí. Tá aí abalando, né? Teve uma entrevista aí com outro... Outro dono de casa. É... Um outro dono de casa. Teve uma entrevista com ele aí. E, ó... Essa semana tem entrevista aqui. De... Leite materno. É inglês. A parada é inglês, né? Mas os leite materno apareçam. Apareçam, apareçam. Muito importante. Leite materno. Muito importante. É... Tamo gravando aí. Brilha, brilha, estrelinha. Começando a gravar. Pegando o tempo da música aí. Então... É... Tá saindo. Brilha, brilha, estrelinha. Essa aqui... Essa aqui é... Vai ser eu na bateria. Eu no baixo. Eu no vocal. Eu na guitarra. É o bagulho. Tá doido. Já tá de bom tamanho, né? Pra quem não gosta de trabalhar, tem trabalho pra caralho pra fazer, né? É... Qual é do bagulho, hein? Então se liga aí no Pancaster TV. E esse aqui é o plantão. Plantão Pancaster. Pam, 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 pam. Quando batia plantão, era do bagulho naquela época, né? Tá igual aqui agora. Agora tá igual. Tá igual. Só mudou. Só mudou o timeline agora, né? Antigamente era... Nem lembro o que que era. 1989. 1989. A ditadura tava acabando, né? Nossa. E aí o Collor ia entrar. Eu não me lembro disso. O Collor ia entrar. Eu me lembro que... Que eu saia na rua. Saia na rua. Camisa do Collor e a bandeira do PT. Não gostava de ninguém nem naquela época. Mas enfim. Vamos lá. Se inscrevam no meu canal. O que vocês estão esperando? Se inscrevam no meu canal. Quer saber? Quer aprender? Quer saúde? Saúde é coisa de corpo, mente e alma. Assistam todos os episódios. Assistam a entrevista também. E se não sabe inglês, use ela para aprender inglês. Sempre bom aprender uma coisa nova. E nunca é tarde para aprender uma coisa nova também. Nunca é tarde para descobrir qual é do bagulho. Então se liga e se inscreva no meu canal. Pancastê. Tô me entrevistando. Pô. 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 Tava indo bem até agora. Caralho. Tava indo bem até agora.